E aí galera, pessoal finalmente chegou aqui o Nokia X6 depois de um longo processo, depois de quase entrar com um processo contra os correios por causa dessa mercadoria, dessa e dessa mercadoria mas, felizmente, eles chegaram, então vou fazer o unboxing agora o unboxing e contar as minhas primeiras impressões com relação ao Nokia X6 que foi fornecido pela loja Gearbest, nossa loja parceira aqui do canal foi a loja que nos forneceu esse aparelho o link de compra está na descrição do vídeo, então confere tudo aí e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? Eu sou Anderson Conceição aqui do canal, meu smartphone estou aqui com o Nokia X6, como eu falei aí, um aparelho da Nokia com Android, pessoal essa aqui é a versão internacional, então vamos logo tirar da caixa aqui para deixar de muita conversa o aparelho está aqui nesse plásticozinho todo emplastificado, lacradinho vamos ver antes de mais nada aqui o que tem mais aqui aqui a capinha, case, para guardar o aparelho ok, guias e manuais rápidos, aqui nunca vai servir para a gente e o que tem mais aqui, pessoal? Carregador e cabo USB o padrão chinês, né? vou ter que tirar isso aqui, colocar um adaptadorzinho o cabo está tudo aí, tudo bonitinho, tudo beleza, tudo lindinho agora vamos tirar o aparelho da caixa tirar o aparelho da caixa para iniciar, fazer as primeiras configurações ok, pessoal, vamos lá, let's go, man ok mano, eu não disse o aparelho é muito gostoso de segurar deixa eu tirar esse plástico aqui que está matando o design do aparelho oh, mano, mano, que celular bem construído Nokia, 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 Nokia se tivesse alto-falantes estéreo seria bom, né? eu estou vendo aqui só um alto-falante aqui na parte inferior microfonezinho, pá entrada USB tipo C o notch aqui que não pode faltar, né? os aparelhos entrada para o fone de ouvido graças a Deus câmera aí configuração de câmera dupla sensorzinho de impressões digitais precisa lá, bonita, hein, mano? metal com alumínio só construção então vamos inicializar o aparelho pela primeira vez Android One, é, ó Android One então ele provavelmente vai aparecer alguma atualização aqui porque os aparelhos que tem Android One mano, toda hora aparece uma atualização então, pessoal, eu vou fazer aqui as primeiras configurações do aparelho já, já eu volto não saiam daí tá aqui, pessoal feitas as primeiras configurações do Nokia X6 lembrando que esse aparelho está custando aproximadamente R$800, R$800 a R$900 na loja GearBest é, paguei taxa cerca de R$800 é, R$800 o que, maluco? R$285 foi a taxa de importação mas essa taxa sempre varia, né? R$220 a R$290 então tá aqui, né? como eu falei ele tem Android One ele faz parte do projeto Android One do Google o que garante pelo menos duas grandes atualizações pra esse smartphone e três anos de atualizações de segurança o que é muito bom, né? porque Android sempre foi criticado com relação às atualizações mas a Nokia é uma das empresas que está priorizando as atualizações de sistema vocês podem ver os modelos aí já lançados que são um dos primeiros aparelhos a receber as grandes atualizações de sistema e esse aparelho aqui não é diferente, né? pois bem, pessoal pra finalizar vamos falar um pouco sobre suas características, né? ele tem um processador Snapdragon 636 com 6 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento é um aparelho pra um nível dele intermediário é bem recheado a configuração de câmera dupla na traseira são sensores de 16 MP mais 5 MP que vai ajudar nas capturas no modo buquê no modo retrato na câmera frontal temos também 16 MP eu acabei de fazer algumas capturas aqui pra demonstrar a vocês os resultados e vocês terem ideia do que esperar desse aparelho essas aqui foram as capturas que eu fiz aqui dentro mesmo de noite uma coisa que eu percebi capturando a foto durante a noite é que você tem que segurar bem firme o aparelho pra não sair meio borrado, né? tá aqui o modo ultracaptura no modo retrato e aproveitei e dei uma saídinha ali rapidinho pra fazer essas capturas aqui gostei dos resultados pra um aparelho intermediário, né? tá valendo a pena claro que tem melhores com sensores de câmeras melhores que esse aqui por exemplo é que a marca d'água que você pode ativar e desativar através do aplicativo de câmera e tá aí o resultado é ok, né? a imagem bem definida aqui esse aqui sai muito boa no modo buquê na luz do sol sai muito boa tá vendo aí? e outra coisa interessante que eu queria mostrar aqui pra vocês eu não disse pra vocês que provavelmente já teriam uma atualização disponível essas empresas que realmente estão comprometidas com a atualização do sistema não falha, pessoal olha só aqui já está baixando o Android Pie ele vem com Android Oreo 8.1 e aqui já está baixando a atualização o Android 9.0 Pie e aqui algumas resoluções das novidades que serão implementadas no aparelho depois que receber a atualização que eu futucar no aparelho eu vou fazer um vídeo específico mostrando o que mudou após ser atualizado então é isso lembrando voltando a falar aqui que o aparelho está disponível na loja de GearPast foi a loja que nos forneceu o link de compra está na descrição do vídeo vou tentar colocar também um cupom de desconto pra vocês aí então é isso eu vou ficando por aqui um grande abraço aguardem o vídeo contando mais detalhes sobre o aparelho e é isso vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui